A pesquisa recente mostra o que muita gente já sabe na prática, já conhece em detalhes. A maioria dos brasileiros considera os serviços públicos de saúde ruins ou péssimos. Você, meu amigo, minha amiga que está em casa, o que acham? Me contem lá no nosso Facebook. E os motivos dessa avaliação são inúmeros. Eu te conto alguns deles agora. O empenho nos afazeres domésticos de Rosemeyri já não é mais o mesmo há tempos. A funcionária pública tem hernia abdominal e há dois anos aguarda por uma cirurgia no Sistema Único de Saúde. Dói demais, isso aqui me incomoda. Me incomoda para deitar, me incomoda para fazer serviço. E eu precisava de tirar essa hernia. Eu fui lá no AME, me falaram que os papéis saíram de lá, que não tem mais nada a ver. Eles estão na área da saúde, ali perto da caixa d'água. E não me deram retorno, não me falaram nada. Está marcada aqui, foi no dia 30 de 8 de 2016. Até agora nos chamou. A frustração de Rosemeyri parece nunca ter fim. E é esse mesmo sentimento que muitos outros brasileiros afirmam ter. O SUS está péssimo. Devido eu mesmo precisei, o pessoal falou que eu ia esperar de 4 a 5 anos para fazer a cirurgia da hérnia, que eu estava com duas hérnias estouradas e trabalhando. Uma ressonância mesmo que eu agendei, passou mais de um ano e pouco. Da coluna esse ano que eu consegui. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria comprovou por meio de números essa insatisfação dos brasileiros. De acordo com o estudo, 75% das pessoas consideram serviços públicos de saúde ruins ou péssimos. Muito se discute a questão do subfinanciamento da saúde, então que os recursos realmente são escassos para que você possa oferecer uma atenção de qualidade para a população. Mas também existe a questão que é um problema crasso no Brasil todo. Faltam gestores com qualidade, pessoas que saibam gerenciar esses recursos por mais escassos que eles sejam. Para os brasileiros, as dificuldades e a demora no atendimento, com 37% das citações, é o principal problema. Em seguida, com 15% vem a falta de equipamentos. Na terceira posição, com 9%, aparece a falta de médicos. Seguido da má administração ou corrupção, também com 9%. O dinheiro que está lá é dinheiro do imposto meu, seu, de toda a população. Então não existe sistema gratuito. Agora, a gente vem observando nos últimos anos uma tendência de se desestabilizar esse sistema para entregar a iniciativa privada. E isso é um risco muito grande. Então a população tem que cobrar sim, mas ela tem que defender esse sistema. Que, a meu ver, é um dos maiores programas de inclusão social da história desse país. Realmente, a ideia original do SUS é realmente muito boa. É acesso universal à saúde pública, que outros países não têm, não enfrentam essa situação, não têm essa possibilidade. Mas, por outro lado, tem aí os ralos que acabam levando esse dinheiro. Má administração, corrupção, que a gente sabe o que tem de desvio de verba pública, viu? Se é espalhado por todo o país, se é espalhado por todo o país, a verba vem para uma finalidade, desviam para outra. Ou se não, são aí processos burocráticos que muitas vezes acabam prejudicando o atendimento. Tem uma série de fatores que acabam influenciando negativamente no sistema único de saúde. Por isso que a gente tem o poder do voto, pessoal. Eleições agora, no mês de outubro, a gente tem que pensar muito bem quem serão os nossos governantes. Seja governador, seja senador, seja presidente da república, seja deputado estadual ou federal, enfim. Todos, cada um na sua esfera, tem uma parcela de responsabilidade. Seja aprovando a liberação de uma emenda, seja aprovando a liberação de uma verba ou a aplicação desses recursos. Por isso a gente tem um papel muito importante nisso. Então você que está em casa, pare e pense. Não vote em qualquer um não, não vote por ser amigo do amigo, não vote pela beleza ou não vote por esse ou por aquele partido. Tem que realmente votar em quem tem um projeto realmente sério para o nosso país, para o nosso estado. É disso que a gente está falando, é disso que a gente precisa.